Olá meus amigos do canal Hortaliças Magrão, como eu havia prometido para vocês no vídeo de apresentação e cada pouco da agora para frente a gente vai estar trazendo os vídeos exclusivos hoje eu vou apresentar para vocês como a gente cultiva cebolinha, como a gente cultiva cebolinha aqui na nossa horta para você que quer ter uma cebolinha, um cheiro verde de qualidade, eu vou alertar vocês que um dos pontos principais é a alimentação da planta, onde você vai colocar o adubo para ela poder se alimentar, uma cama de aviário que seja um outro adubo, que seja que ela se alimenta, mas tem um dos pontos principais que a gente não pode descuidar é a água, a cebolinha é uma planta que ela adora a água, ela tem que ser aguada praticamente todos os dias no verão, duas vezes ao dia e quando eu falo de você estar aguando ela, por exemplo, numa grande quantidade igual você está vendo aqui, a gente tem que estar aguando com os aspessores, onde é um motor grande em média de 30 a 40 minutos por molhada, de manhã cedo 30 a 40 e à tarde também mais 30 a 40 minutos para você ter ela um produto de qualidade. Então a mesma coisa você, minha amiga, dona de casa às vezes o teu produto, a tua cebolinha, o teu cheiro verde não está vindo, talvez é só se ela tem o alimento adequado, talvez é só a falta de água. Quando a gente vai patear a terra, vai passar o pé de pato para a gente estar afrouxando essa terra para essa terra ser, a água tem que ficar bem na terra, a terra não pode ficar dura por baixo do canteiro são todos detalhes que você vai estar aprendendo ou vai estar acompanhando aqui no vídeo você vai tirar a sua própria conclusão. A quantidade de adubo a gente vai colocar, a variedade a ser plantada, o distanciamento de planta tudo isso você vai estar acompanhando no nosso vídeo, a qualidade do produto que a gente tira como são 13 anos de experiência, como eu disse para vocês eu quero estar passando para vocês, da melhor maneira possível a qualidade que a gente tira aqui na nossa horta para vocês terem uma noção, como a gente aplica o esterco, a cama de aviário eu uso mais a cama de aviário vocês vão ver que a gente está sempre trabalhando, espalhando ele manualmente devido nas imagens vocês vão observar que a gente tem a horta praticamente dentro da cidade do perímetro urbano então para estar respeitando a vizinhança e não causando tanto odor ou mesmo indo poeira para as residências a gente aplica manualmente mas pode ser aplicado com equipamentos hoje automáticos mas a gente para respeitar a vizinhança, para não causar um mau odor ou poeira como vocês observam nas imagens dentro da cidade a gente também tem que ter o bom senso então por esse motivo a gente aplica manual aplica em cima do canteiro praticamente só em cima do canteiro em média de 3 a 4 quilos por metro quadrado aonde vai ser o suficiente para a planta estar se alimentando nos próximos dias vocês podem observar também o distanciamento de planta que a gente usa devido, fica melhor para você poder fazer um tratamento porque a cebolinha ela é muito frágil também se ela estiver bem alimentada com bastante alimento o que acontece como eu sempre falo é igual a criança se você alimentar bem o risco de doença o risco de entrar um fungos ou bactérias ela diminui também é a mesma coisa que uma criança bem alimentada o risco dessa criança ficar doente também diminui então o processo como eu sempre disse ela também é um ser vivo então os procedimentos que você tem que estar tomando com essa planta são necessários até um distanciamento para você estar fazendo um tratamento para você estar podendo tratar essa planta onde vai conseguir pegar totalmente o tratamento nela se ela está muito abafada, muito apertada um plantio muito próximo do outro dificulta até esse tratamento para vocês vai estar sendo aguada como ela deveria ser irrigada seria bom você pegar um regador usar lá 4, 5 minutos devagar, com paciência, calmamente para poder estar fazendo o procedimento correto para a planta se você tiver o chuveirinho na ponta da mangueira a mesma coisa tomar aquele tempo certinho para você poder estar fazendo essa irrigação na sua planta você vai ver a diferença que ela vai sentir a diferença que ela vai vir a qualidade que ela vai vir em vez de a gente chegar lá é só jogar e sair rapidão cuidar dela com amor, com carinho você vai ver a produção que você também vai ter na sua casa o chão ele está bem encharcado como vocês podem observar pode mexer no fundo ele está encharcado aonde você consegue fazer quase um barro dá uma olhada aqui você consegue fazer um barro aonde foi irrigada essa planta dá uma olhada aí para vocês verem olha a raiz da planta aonde que ela está, a distância que ela está do pé isso daqui é a raiz da planta por isso que a gente tem que molhar bem porque essas raízes aqui elas estão se alimentando elas estão tomando água, entendeu? olha a quantidade de raiz que tem olha a distância do pé da planta aonde estão as raízes ainda arrebentei ainda arrebentei bastante raiz então tudo isso aqui é a raiz da planta ela está ainda uma planta muito bonita uma planta sadia mas a gente é obrigado a descartar essa planta porque a gente tem que abrir espaço para a gente plantar as outras hortaliças também porque é onde a gente cultiva cebolinha depois a gente não cultiva cebolinha no mesmo local por um período a gente vai cultivar um alface um almeirão, uma chicória ou outra variedade menos cebolinha depois aonde a gente quer cultivar cebolinha a gente vai procurar onde a gente tinha um alface onde tinha um brócolis para a gente não estar plantando a mesma variedade no mesmo local e lembrando vocês também meus amigos do canal vou deixar aqui meu whatsapp que é 45 é o código 988071510 aonde você pode estar mandando uma foto aí para a gente do seu problema ou onde você está pode mandando até mesmo fazendo alguma pergunta para a gente eu prefiro no whatsapp porque a gente é meio da roça mesmo o negócio de e-mail ali a gente fica todo meio atrapalhado ainda e aqui no whatsapp a gente vai conseguir tirar foto mandar para você fica tudo melhor para a gente poder estar trabalhando eu prefiro eu espero atender vocês da melhor maneira possível que é o meu objetivo estar passando para vocês ali em off a variedade que a gente está plantando o que a gente está usando o produto que a gente está usando para ela ficar bonita em pezinha do jeito que vocês estão vendo aqui no vídeo entendeu então ficou ali o meu whatsapp para a gente estar auxiliando vocês a gente tem um agrônomo engenheiro agrônomo de 33 anos de experiência só em hortaliças como eu sempre comentei na entrevista inicial eu quero atender vocês da melhor maneira possível todos vocês estão out there workers eu eu Legenda por Sônia Ruberti